E aí, Sam aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser Qual deck começar no competitivo sem gastar muito? Eu vou colocar o título bonitinho aí, mas enfim Toda a lei de treminha que eu faço, vocês sempre perguntam Sam, eu quero começar no competitivo Sam, eu quero começar a jogar no TCG, mas eu não tô com muita grana O que é que eu invisto? O que é que eu compro? Que deck que eu compro? E eu pensei por que não tá trazendo um vídeo com essa resposta, né? Já que toda a stream eu já respondo isso E no caso, é esse que vocês estão vendo, tá? Eu montei uma build de Altergeist, que é o nome do deck, né, claro Usando várias cartas extremamente baratas Que você não vai gastar aí, eu acho que Eu acho que você não gasta 500 reais pra montar esse deck Mas antes realmente da gente estar falando sobre essa decklist Sobre o deck geral, que é o Altergeist Vou estar falando da parceira do canal, a Phoenix House TCG, que vai estar com os True Deck Freezing Chains Disponível pra envio imediato, assim como o material de Blazing Vortex E se você tiver o tempo, dá uma olhada na Phoenix House Que pode ser que ela tenha algumas cartas que a gente vai estar falando aqui, tá bom? O link da Phoenix vai estar na descrição pra vocês Clica lá, dá uma olhada que vale a pena o material que a Phoenix tem Então, beleza, vamos continuar aqui com o vídeo De Altergeist, né, como vocês podem ver Tá uma build bem básica Eu não vou explicar aqui em detalhes Por que que eu tô usando, ah, um Câncer, dois Silkytus, duas Manifestations Essa não é a intenção do vídeo E sim tá explicando pra vocês por que que o Altergeist é uma boa opção Tá certo? O Altergeist é um deck, tá certo? O core do Altergeist, eu estou falando do core Da base do Altergeist É uma base de 150 até 180 Inclusive tem escrito que eu conversei que Tava vendendo a base por 180, tá certo? E muitas das vezes você encontra essa base Com outras coisas, né Tem gente que vende a base do Altergeist com algumas cartas a mais Como por exemplo, você vê muito a Duality, Desires Solent Strikes, né Algumas cartas de extra deck, como por exemplo Rita, Phoenix Um cara que eu tava conversando hoje Tava passando o Altergeist por 170 Que vinha um Borreload, que vinha uma Rita Vinha a Phoenix, Unicórnio, Linkuriba Ou seja, você pode encontrar a base do deck extremamente barata E o Altergeist, ele é um deck que funciona muito bem sem extra deck Inclusive eu coloquei muita coisa pra encher linguiça aqui no extra deck No caso eu coloquei um Omeg Eu coloquei aqui o Five Red Dragon por causa da Punchment E a Punchment, já já vou entrar nela Mas é uma carta que ajuda muito o deck E como vocês podem ver também Eu não tô usando Hand Traps realmente de valor muito alto O formato que a gente tá hoje, que é o Diabo de Março de 2021 Ele evoluiu a um ponto na qual o lance de main deck Então é uma opção muito boa pra você usar Certo? Assim como por exemplo A Ash, a Ash tá uma carta de fácil acesso Ghost Bell também tá uma carta de fácil acesso Ou seja, é muito fácil você conseguir Boa parte das cartas que estão aqui Principalmente de Staples, cara Que obviamente, a primeira coisa que você tem que fazer Quando começar no jogo é procurar Staples Mas você pode procurar Staples já pensando no Altergeist, tá certo? Então a recomendação que eu tenho pra vocês é Primeiro Teste um deck no Dueling Book Teste um deck em algum lugar Se você gostou do Altergeist como deck Se você gostou do Altergeist como um controle Compre o deck É um deck extremamente legal Eu já tive Altergeist não sei quantas vezes Inclusive, como eu falei Teve um colega meu que tava passando Altergeist por 170 Eu fiz um amigo Jesse Que vocês já conhecem Já comprar esse Altergeist Pra gente poder ficar jogando e tudo Ah, mas Sam O Altergeist não é um deck extremamente caro Você precisa de 3 de extravagança Você precisa de O que mais? Você precisa de engine dogmática Não sei o que Então Você pode melhorar esse deck Tá certo? E a build que tá aqui É uma opção budget Uma opção barata Pra aquela pessoa que não quer gastar muito Tá certo? Como eu falei Você vai gastar Do máximo, acredito eu 500 reais Porque por exemplo Como eu falei O core do Altergeist É uns 150, 170 E muitas das vezes Vem esses potes aqui Tá certo? Então a gente já tira esses potes Você vai gastar o que? 50 reais no máximo No trio da Strike No máximo No máximo Vamos abrir aqui a liga Yu-Gi-Oh Vamos aqui Solem Strike E não esqueçam do cupom do canal SambaR Solem Strike Vamos aqui na liga Beleza Solem Strike Deixa eu tirar aqui Pronto Aqui ó Na miragem Tá por 15 reais 14 reais basicamente Sabe? E você ainda pode encontrar Muito mais barato Em outros lugares Putz Putz Tem aqui da Ultra Rara Em inglês Tem aqui A Ultra Rara Em inglês Também tem Secreto Da Bosch Também por 15 reais Então Você pode encontrar Na liga Assim como você pode Encontrar em outros lugares Até mesmo mais barato Eu não duvido nada Que tem gente passando Na extra deck Comum A 10 reais Sabe? Puntment É 3x5 É uma carta Extremamente barata O extra deck Nem se fala O extra deck É literalmente lixão Não tem nenhuma Carta aqui Acima de 10 reais No máximo Talvez o ômega Que seja 10 reais Mas Link Caribe É 5 a 10 conto A miragem É 5 a 10 conto Isso aqui é de graça Isso aqui é quase de graça Isso aqui Depois da reprint Ficou quase de graça Ou seja O teu extra deck É muito barato Você não precisa Necessariamente Ficar incrementando muito O extra deck Do Altergeist Por ser um deck Extremamente simples De muita coisa Tá certo? Então você não precisa De um extra muito forte O teu side deck Também Isso aqui é lixão Isso aqui é barato Isso aqui é um pouquinho caro Você tem a opção de tirar Tá certo? A Mystic Mine É uma das cartas mais caras Do deck Junto com Ash Blossom Ante Spell É barato Duster É barato Inclusive tem no estrutura Do Ice Barrier Order É barato Metaverse Se você não quiser pegar Mystic Mine Não precisa pegar Metaverse Diante É um pouquinho caro O trio É 60 reais do trio Mas ainda assim Não passa da faixa Dos 500 reais Nesse deck Ah, mas 500 reais É muita grana 500 reais é muita grana Mas a gente tá falando De Yu-Gi-Oh Competitivo Certo? Ah, mas como assim Você tá recomendando O cara gastar 500 conto No deck incompleto Precisa de extravagância Extravagância É muito bom Extravagância É uma ótima carta No Altergeist Mas Se você não tem Essa grana Pra comprar Gastar o que? 400 reais 350 reais No trio de extravagância Monta o deck Como ele tá aqui Porque você vai ter resultado Você vai Você vai ir bem Se você souber jogar com o deck Também Não é qualquer um Que pegar um deck Tira um Que vai jogar muito bem Tipo Se eu der um VW Na mão da Monique hoje Ela não vai saber Nem o que tá acontecendo Tá ligado? Então Estudem também o deck Não é só Ah, vou pegar o Altergeist E ganhar Não Você tem que também Estudar o deck Não adianta a gente Achar que Que só porque pegou o deck Vai fazer alguma coisa Estudem o deck O Altergeist é um deck Muito forte Que na mão De gente boa Na mão de gente Experiente Faz um estrago Tá certo Então como eu falei Aprendam o deck Mexam com o deck Estudem o Altergeist Se você quiser montar esse deck Porque é um deck Muito barato Pelo jeito que tá aqui 500 reais Um deck competitivo Tá barato Tá certo Você vai gastar caro Em algumas cartas Mas essas cartas Que você vai gastar caro Vai servir pelo resto Da sua história no Yu-Gi-Oh Ash Blossom Cara Vamos olhar aqui na liga Ash Blossom Acho que vai estar Um pouquinho caro Aqui Ash Blossom Ash Blossom Na liga A mais barata Na main deck Tá por 53 reais Eu já vi trios De Ash Blossom Comum Por 120 reais Eu já vi Vai ser tipo As 3 cartas mais caras Mas você usa Ash Blossom Em tudo Você usa Ash Blossom Em todo o deck do jogo Lancia É extremamente barato Ghost Belly Sam Eu posso usar Effect Vader No lugar da Belly Pode Vai ser diferente Claro Vai Mas você não precisa Também rasgar tudo Você pode E aos pouquinhos E aos pouquinhos De pouquinho em pouquinho Pegando as Staples Porque são as Staples Que vai fazer Você ter Uma continuidade No Yu-Gi-Oh E a grande questão Desse deck É que ele usa Uma quantidade bem grande De Staples E a sua base É uma base competitiva E barata Tá certo Então essa é a minha Recomendação Se você tá começando Hoje no Altergeist Tá certo Quer dizer No Yu-Gi-Oh Quer começar no competitivo Tá aqui o Altergeist Tá Você não precisa Necessariamente Ah vou usar Abilidade dogmática Você não precisa usar isso A Punishment É uma carta Muito insana Nesse deck É uma carta Incrivelmente insana Nesse deck A habilidade de você Ativar Punishment Destruir duas do cara E ainda entregar Multifaker É muito forte Muito forte mesmo É uma das jogadas Mais insanas Que o deck tem É tipo Ativa Punishment Joga Nits Papoca duas do cara Ele é muito forte Tá Só porque tem O Five Headed aqui Porque ele tem Cinco mídi-ataques Às vezes você precisa Tirar algum bicho chato Você não consegue tirar Então Você usa isso daqui E você tem Várias outras opções Também né Já aproveitando Falando de tudo Like Frozen Chains O Frozen Chains Tem Crackdown Ele tem A Pointer of Red Lotus Tem muita coisa lá Que você pode pegar Pra usar aqui já Então aproveita a oportunidade Procurem as Staples Procurem o Altergeist Pra comprar Na Shadow Grupo de troca Você encontra Tá certo Na League Eu acho que vai ser Um pouquinho difícil Você conseguir As coisas barato O que é caro Do deck É tipo Multifaker A Melusique O Faker E A Maranite A Maranite Você pode ver aqui Tem R$3,50 Bem barata Comum Até a Ultra Hard Um pouco mais fácil Multifaker Ele aqui Tá por R$25 Mais ou menos R$20 E E a Melusique Tá aqui Por R$20 Na Epic Mas como eu falei Você consegue encontrar O set completo Por mais ou menos R$150 Se você procurar bem E saber comprar Corretamente Tá certo E é isso pessoal Eu queria agradecer A todos os que assistem Do vídeo Agora Se precisa Dá aquele like Maroto Porque ajuda demais A divulgação Do vídeo Do canal E valeu Falou E até Até mais Tchau